Desde o princípio, Deus criador, e antes do tempo existir Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir E ao teu falar, há cem bilhões de estrelas, vidas dá Planetas nascem com o teu sol Se as galas te adoram, eu também Posso ver teu coração na criação Cada estrela é um sinal do teu erro Se a natureza louvar, eu também Valeu também Deus de promessas, é sempre fiel Não abres a boca em mim E quando tu fala E a vida e a ciência, o som de tua voz seguiram E ao teu falar, há cem bilhões de estrelas, vidas dá Se formam ao fluir do teu som Se revelam tua glória, eu também Vejo teu amor em todo teu falar Cada céu pintado Cada céu pintado, o quadro é que cria E a criação te segue, eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Se as montanhas se ajoelham, eu também Se as montanhas se ajoelham, eu também Se os mares louvam alto, eu também Eu também E se tudo existe pra te exaltar, eu também E se o vento te obedece, eu também Se as montanhas se ajoelham, eu também Se as montanhas se ajoelham, eu também E se dor e se louvor não te bastar Tem bilhões de vezes, mas eu vou cantar O rosto de nada, em meio a minha dor, viesse pra me resgatar Ali um cavalo, em escuridão, morreste pra vida nos dar E ao teu falar, milhões de farro não deixam de existir Onde deste, tua vida eu revi Se da morte levantaste, eu também Vejo o teu amor em toda criação Cada parte dentro, em nada postulada Escolher de renda é tudo, eu também Vejo oito bilhões de formas de amar Cada filho que morreste pra salvar E por eles deste, a vida eu também Tu faria cem bilhões de vezes mais Tua graça não se pode comparar Eis aquele que não deixa o sol pra trás Estou still a pra trás E o teu coração E o teu coração E o teu coração E o teu coração